Nesta altura, deveríamos estar a vibrar com a Expo FACIC. Resta-nos acreditar que voltaremos a juntar-nos em Cantanhese, de 25 de julho a 7 de agosto de 2022, para a Expo FACIC 2022. E é verdade, estamos com saudades, essa é a grande verdade, e por aqui nós vamos tentando matá-las, conforme nós sabemos, e nada melhor do que partilhar estas manhãs com quem diariamente vibra também com a Expo FACIC. E se há marca que é indissociável da Expo FACIC, ela é a Delta Cafés. Nós entramos na feira, temos logo Delta, queremos um cafezinho, é um café Delta. A Delta tem tido na própria feira um espaço nobre de excelência, junto de um jardim, pelo menos nos últimos anos, lindíssimo, onde ali se juntam todos aqueles que amam o café, e quando se gosta de café tem que se gostar forçosamente da Delta, mas a Delta é muito mais do que apenas uma marca, que é um dos parceiros fundamentais também para a organização, para a Expo FACIC. Comigo está o responsável pela delegação de Coimbra da Delta, Pedro Paulo. Agradeço muito o facto de estar connosco. Pedro, diga-me uma coisa, já tenho saudades da Expo FACIC? Bom dia. Bom dia, quer dizer, antes de mais, bom dia a todos. Temos, tenho eu e temos todos os colaboradores, a Delta em particular, temos todos saudades da Expo FACIC. Estaríamos agora já na reta final, não é? Na reta final. Mas já teria passado, entre aspas, toda aquela asa, uma característica dos 15 dias antes do início, em que nos faz mobilizar aqui uma quantidade larga de elementos. Em termos logísticos, não é nada fácil, pois não, para vocês, para a Delta? Nada, porque envolve aqui uma série de áreas abrangentes da empresa, nomeadamente a questão do marketing, porque todos os anos acabamos por tentar criar algo novo, tentamos criar ali um estando com uma imagem irrepreensível, digamos assim, representativa da nossa marca, e que de alguma forma se funda no próprio ambiente da feira. A feira tem crescido imenso, nós temos tentado acompanhar o crescimento e tentado criar ali, ou colocar situações inovadoras, assim como foi com a questão do, até do próprio café, que selecionámos nas últimas duas edições, acabamos por selecionar o Biocoffee, um bocadinho para acompanhar também aquela ideia de sustentabilidade da própria Expo FACIC, nos solicitaram, criámos aqui um desafio, com os copos de papel, com as colheres de madeira, etc. E isso, de facto, faz-nos mobilizar aqui uma grande parte da estrutura, nomeadamente aqui do departamento de Coimbra, e depois colegas de Campo Maior, que é mesmo isso, vem uma equipa normalmente todos os anos de Campo Maior, para fazer a montagem do stand, para a equipa do marketing, e é de facto aqui, mobiliza-nos em força. Para além desse trabalho todo, acaba por ser, digamos, que um momento também de alguma festa, de algum convívio entre os colaboradores da própria Delta, e, naturalmente, com os clientes e com a própria organização. É, é. Nós, de facto, conseguimos criar aqui uma proximidade muito grande com a organização. Isto é uma parceria, mas já se torna, de facto, aqui uma relação de amizade com alguns dos elementos, independentemente da parte empresarial, digamos, mas faz-nos criar aqui uma relação muito próxima. Depois envolve aqui o departamento todo, porque nós mobilizamos os colaboradores para estarem presentes diariamente em escalas na feira, para experienciarem a própria feira, e é uma forma diferente de nós recebermos os nossos clientes, amigos, parceiros, como nós lhes chamamos, que é um momento único em que, se calhar, conseguimos ter, num espaço de uma semana, um contacto tão próximo com clientes, amigos, de tão variadas regiões, porque acabamos por receber clientes nossos de outras zonas do país, também. Pedro Paulo, deixe-me fazer aqui uma pergunta que ninguém nos ouve. A Delta é já uma marca tão forte, tão fortemente embranhada, digamos, no todo nacional. Precisa de alguma coisa, desde o FACIC? Claro que precisa. A Delta, nas palavras do seu comandador, Sr. Rui, tem muito o hábito e uma expressão que é um cliente, um amigo. É verdade. E a SPOFACIC, mais do que um cliente, é de facto um conjunto de amigos, e é um espaço que nos permite também estar próximo de uma faixa etária também mais jovem, que, no fundo, só é fácil nas planadas, mas de uma forma assim tão agregadora num evento desta magnitude. Até porque, quer queiramos, quer não, hoje, quando olhamos para a SPOFACIC, estamos a falar de um certo ano de dimensão nacional, independentemente da questão da regionalização que ela própria ostenta aqui, não é desta promoção do Conselho, mas é uma feira de dimensão nacional. Nós, quando olhamos hoje, vimos avionetas a passar com tarjas no Algarve, a fazer promoção à SPOFACIC, tarjas nas autostradas. Estamos a falar de um evento já de uma magnitude, que podemos considerar quase um evento único a nível nacional. E estamos a falar de um potencial de 300 mil potenciais apreciadores de Delta Café. Mas, mais do que o negócio puramente dito, a Delta já nos habituou a ter, digamos que, um coração enorme. E há uma componente social também que vocês não deixam passar em claro na SPOFACIC. Não, exatamente. Eu ia referir-se mesmo. Nós, nos últimos, nas últimas duas edições, acabámos por criar algo diferente daquilo que tínhamos feito até então. Até então fazíamos ali uma ação na hora. O que nós fizemos nos últimos tempos foi com a ação do barista, que costuma estar presente nas edições da SPOFACIC. Faz-se uma angariação de valores. E essa angariação de valores, de bebidas de valor solidário, ou seja, não há um valor fixo cobrado. As pessoas dão aquilo que pretendem. E esse valor reverte para uma aquisição de cabazes para dar a famílias carenciadas, identificadas pela Câmara e pelas próprias juntas de freguesia do Conselho. Isto é em parceria com a nossa Asociação do Tempo para Dar. E, no fundo, faz jus àquilo que é a nossa política da responsabilidade social. E confesso que ainda na semana passada, quando foi do convite para a entrevista, acabei por... Estava a pesquisar ali umas coisas sobre as nossas ações e fui ver as fotografias. E, de facto, bate aqui um só de rismo quer da ação de julho e agosto, da própria SPOFACIC, quer depois desta ação de dezembro, que tem um sentido muito próprio. De facto, sabe bem. Sabe bem essa responsabilidade social. É bom fazer bem, não é? É bom fazer bem. Disse-me como é que chamava a associação? É em parceria com o Tempo para Dar. Nós fazemos a oferta dos cabazes alimentares e o Tempo para Dar acaba por nos dar esse apoio em termos de responsabilidade social dentro da empresa. Pedro Paula, Deus queira que para o ano nesta conversa não seja ao telefone, mas seja pessoalmente na SPOFACIC. Exatamente, pessoalmente. E convivemos já toda a gente fazendo aqui uma pequena correção para assim que entrem, bebam não um cafezinho, mas um cafezão de excelente. Um abraço grande. Muito obrigado pela sua participação. E assim, meus amigos, matemos também saudades com a Delta Cafés, um dos principais patrocinadores da SPOFACIC. Até para o ano. Pelo menos ficamos aqui com este gostinho de café, não com um cafezinho, como disse e bem o Pedro Paula, mas um cafezão e que seja ao vivo naquele magnífico recinto em Cantanhete. São 8 horas e 5 horas.